Segundo mapa na tela, Dust 2, pique da nave agora, que tem aí, né, a chance de fechar, velho. Rouco, é F-Voz, tô meio rouco aí, tô meio cagado, estou encalhado, né? O pessoal gosta, velho, essa nave aí, né, historicamente, é um time que sempre, né, gostou dessa Dust 2, joga bons mapas aí, vamos ver a instituição, né, a instituição nave. Um grande abraço, velho, hoje estamos aí, regressamos à nossa, né, à nossa casa, nosso quarto. GAU G3X, maior que em Mostoles. É, mano, a rivalidade é boa, velho, a rivalidade é boa. Nossa, uma balinha consegue ali, bisquela, device, 2x2, é nóis. Vai recuando, device aí, ó, Joel, foi encontrado ali, o Bro. Hum, device, bonito, hein, bonito, não tô falando ali, né, tô falando das balas, bonito, 3x2 pra ele. Muito obrigado, te amo. Cara, pode ser até que hoje, velho, saudades, eu achei que eu ia jogar mais, mais minezinho lá na, no México. Cara, tão feliz dia dos namorados aí, né, tamo junto. Eu achei que eu até instalei o minezinho, o mod ali, né, no notebook. Doce ilusão. Legal. G3X. G3X, muito obrigado, viu? A gente vai tentando, velho, né? Já tamo aí fazendo live há um tempo. Um salve. Vem ter me existindo, dando gostosinho. Tamo junto. Tmj sempre. Rei, você é o melhor de nós. Ô, obrigado. Te amo muito menor que 3, você é gigante. Vocês que são dessa geração aí do TikTok, Eu conheci, fiquei amigo, velho, do, do Yuff, né? Yuff, que era da Alemanha. F, o, do Yuff, F, C lá. O TikToker. Muito vídeo no Instagram, muito TikTok, vive a vida, né? Tão ligado quem é? Device. Aqui, roundzinho aí, eco. O Yuff, não? Sim. Mano, ele faz um... Pô, é estouradaço, velho. Estouradaço, velho. Estouradaço, maluco. É... Vive... Vai o mundo em... O que o presidente lá do time da Alemanha, que... O da chupeta, velho. O que ficava com a chupeta lá. Não sei qual a pira da chupeta, mas é isso. Jogou aonde? Agora você lembrou, né? Mano, aí ele tava lá na final. A gente tava trocando uma ideia e tal. Gente boa, velho. O santo bateu e tal. Moleque, gente boa. E aí, teve uma hora que não sei qual era o assunto lá. E... E aí rolou a idade, velho. Aí quando eu falei a idade pra ele, ele... What? What? Aí ele falou, mano. Porra. Te dava no máximo, no máximo uns 27 anos. Falei, velho. Cara... Tá aí, né? Tá aí, velho. Tá aí. Ator? Não, velho, né? Pô. Ator nada, velho. Não sei se cair nesse... Nesse mundo aí, mas é isso. Pai tá conservado, né? Pai tá conservado, velho. Mandei logo um... The Father is Boring, né? Pra ele, velho. E vida que segue, velho. Salve! Já vibrou! A Astralis vai se segurando. A Astralis tava indo muito bem, né? A Astralis no primeiro mapa ali também tava indo bem. Tava indo legal. Até a hora que entregou aquele eco seco. E a casa caiu, né? Vamos ver como é que vai ser nesse mapa, velho. 27 anos só de contribuição em INSS? Mano, é que assim... Pô, é difícil, velho, né? Nesse mundo aí de criação de conteúdo. TikTok, geração aí, né? Memezeira. Você conseguir... Conseguir... Ficar, né? Na... Na... Na crista da onda aí. Com um pouco mais idade, velho. Streamer aí da terceira idade, né? É difícil, pô. Pessoal, hoje em dia não dá muita moral pra véio, não, velho. Tem meses aqui. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Um abraço para todos na janta da audiência. Ele, inclusive, falou assim... O Pinedera, tamo junto. Ele falou que... Ele falou, nossa... Você deve ser o presidente de clube mais velho, então, da Kings League, né? Falei, é. Legal, né? Legal. Bom dia. Ele veio animadão falar isso, tipo, como se fosse um... Uma qualidade, né? Uma qualidade. Legal, né? Ah, pra caramba. Um bom dia. Brou. Algum time que jogou a segunda semifinal do dia já ganhou a Kings League. Eu acho que uma vez só, velho. O Apocão tinha me falado isso antes, velho. O Apocão tinha me falado isso antes, eu falei pra ele. É, mas... Esse time nunca foi o G3X, né, velho? Parabéns por dar reconhecimento para nosso G3X. Tamo junto. É... E aí? É, é duro, velho. Gal, Gal. Vós foi pro saco. Saco? É. G3X? Eu li com merenda. Merenda. De leves. De leveson. De leveson. 4x0 round armado aí do time da nave. É agora, velho. Se você é torcedor aí da nave, se você tem uma certa esperança, a hora é agora. Nessa Dust 2 aí, ou a nave começa a fazer ponto de TR, ou o negócio... Olha aí, foi avançado, está aí, ó. Gal faz uma campanha para arrecadar uma premiação para os jogadores. É, eu não quis falar muito sobre, mas eu comentei sobre isso aí com o Alético, com o Apocão e tal. O Velho Flanco, eu vou ver como que a gente pode fazer isso, velho. Seria legal. Seria legal. É. Já dei meu sub. Te amamos. Assinando a verdadeira presidência do G3XX. Assinado o circo, né? O circo. 4x0 vai guardar aí, bro, Stav, Jab. A ideia é boa, velho. Eu já, eu até pensei sobre. Eu só preciso ver como organizar isso, velho. O resultado seria outro. Isso é verdade, velho. Michael. Com certeza, velho. Michael muito, jogou muita bola o Michael, velho. É. Como é que se diz? As mulas não entenderam a aula do Kelvin. Na comemoração dele, ele não era apenas gelado. Ele era o zero Kelvin, o zero absoluto. Que? Agora que acabou, o sócio torcedor pode cornicar, fora Brasileiro agora. Ele era bagre com 20 anos, com 40 é atiração com o torcedor. Gênio? Eu não entendi, é ban, velho. Vou banir esse gênio aí, tá no lugar errado, pô. Não são 10 nem 20. São 4 meses. Não. Zero Kelvin igual a zero absoluto. Ah, Kelvin. Ah, é porque vocês ficam só de Kelvin mamar, né? Kelvin mamar. Kelvin mamar. Mas tem o Kelvin de graus Kelvins, né? É isso, né? É essa, a... É isso, né? Piada de cientista, né? Como é que eu vou mostrar, pô? Tá no meu quarto aqui, cara. Fomos curvados, provamos, continua com a G3X. Com o MSM time, vamos mudar a peça assim. Se vocês achar que o campeonato tá roubando o time, não o presidente tá roubando o time, o meu trabalho tá sem feito, pô. 4x1, 5 jogadores vivos da nave. O Bro vem. Ó, vai tá indo pra quê, cara? Tá indo pra quê, já? Tá indo pra quê? Salve, Gal. Tribo Cortes aqui. Ô, Tribo Cortes. Vendo essa a sua tilinha no celular. Tamo junto. Ó, ó. Muito obrigado, viu, Tribo Cortes. É nóis. Tamo junto. Triboneira CS aí, é nóis também. Tá sempre aí. E vem aí para o 4A2. A nave vai se reencontrando, né? Vai se reencontrando aí. E, bom, nossa, que violência, né? Precisa vender para pagar mais contas. Você poderia comprar ela para colocar na lojinha. Cara, eu posso, velho. Mas o único jeito, né? Pessoal, fica de... De tiração, de sarro. Mas o único jeito de eu poder, né? Você quer saber o que você quer, quando você quer, no contato, arroba gaules.tv. Eu voltei de viagem. Pode mandar o e-mail. Ah, pô. Ai, Gal, manda a conta do Canove que o chat te paga. Ah, muito... Não tenho esse plata, velho. Não tenho esse lá plata, velho. Vamos ver primeiro, como é que... Não rolava um acordo para dividir o prêmio. Pô, cara. Papo de perdedor, hein, velho. Se queria... Porra. Pediu o prêmio entre quem? Eu? Eu e o outro e bai lá. Fala, Gal. Manda salve pra Paranapanema, São Paulo. Parabéns pela campanha com o G3X e fora velho, vamos de fora a pouca. Salve, Paranapanema. Olha, Stasma. Bom dia, Gal. Bom dia. Queria muito estar fazendo algo no dia de hoje com a nejeira. Que gosto. Infelizmente, estamos muito longe. F. Tem como falar para Joana que ela é muito especial e muito amada. Aí, Joana, muito especial, muito amada. Cês tão longe, eu não faço ideia do que que ele tá achando que cê tá nessa live. Mas tamo aí, velho, né? Tamo aí, um salve. Espero que fiquem aí bem, bem. Salve, Gal. Salve. Manda um abraço pra galera de Cascavel no Paraná. G3X. Calma, entretanto a nove, André, Azuel, VB e Barato. O resto vai de massa. Cês tão, né, velho? Cês tão... Três... Caralho, então... Viu, Jabba. F. Bagrinello. Pô, cês são cruel, velho. Cruel por vocês mesmos. É só o Bisqueira. 25 de HP, uma W, um sonho. Fala, Gal. 14 meses. Bora jogar um nighterzinho. Chama o Kelvin pra jogar fome. É, nossa... É, o Kelvin tem que treinar, cara. Porra, sério mesmo. G3X. Lins, um exemplo de superação. É melhor plantar, depois joga, velho. Aí, ó. Ó, aí, aí, aí. Toma. Nossa, já tirou do chapéu. Um, MT. MT, Bisqueira. O que que você vai fazer? Ah, não sei. Te amamos. Ô, meu, T. Aí, ó, de novo, já. Mensagem repetida, hein? Mensagem repetida. Essa mensagem já veio. Essa mensagem de... Eu não aceito... Eu não aceito ameaças. O que que você vai fazer? Dito isso, fora, velho, vão. Vai aí, né, Stavio? Vai se memorando, vai deixando aqui. Ô, Amanda. Obrigado, viu, Amanda? Obrigado pelos nove meses. Ô, tamo junto também, Tia Mãoz. Muito obrigado, viu? Tá aí, ó. O Blade. Obrigado pelos nove meses. A mula nasce de 12, viu? 16 meses, Gal. Te amo. Te amo, NT, Amanda. Aí vai esperar mais três meses pra nascer a mula. O Blade trocou aquela ideia, 5x2. Um excelente aí primeiro tempo da Astralis até agora, né? Um grande abraço. Um excelente aí primeiro tempo da Astralis. Vai botando aí, né? Muita pressão. Vai conseguindo aí fazer os seus pontos de CT. CT aí, CTzinho maneiro. CT, CT, CT. F. Nossa, pegando... Olha, pegando fogo. Iti. Toma do device. Toma também ali empurrado. Vai passando. Tem o boi escondido. Ficou numa. Não vai, não vai, não vai, não vai. Consegue, está, é. Consegue o Anderson 2x2. Essa Molotov aí, né? Só pra impedir. Pra não deixar passar. Bem posicionado, bro, velho. Só que é difícil ele não tomar um tirinho aí, viu, bro? Eu faço, gosto bastante de fazer essa posição. O ar-condicionado agora está na gude aqui, viu, velho? Nossa. Tiraram o ar-condicionado em cima da minha cabeça. Enquanto estava viajando. Nossa, que gude é essa, velho? Tá, tá. Não é nada. Ó. Ó. É um round difícil ainda pro bro, velho. Porque, né? 11 de HP, velho. Aí você precisa ter um pouco mais de vida, ó. Tô falando, velho. Tô falando. Aí você precisa ter um pouco mais de vida, meu campeão. Salve, Galgal. Tava com saudade. Te amo. Te amo. Dei. 5x3. Voltou, hein? Voltou. Fósforo no posto. Que? Cheio de atitude, né? Alguida, Zito, sois seu fãzito. Muito obrigado, Zito. Vamos. 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 Nossa, como não pegou? Beat, beat, beat. um filé os três né nossa device consegue aqui o tudo na mão de vai se ele tá querendo sequar tá para ele ali vem a smoke ó ó ó ó olha vai aqui valeu 5 a 4 vai chegando aí round após round time da nave o outro ali esperando cada vez mais parecido aí com ele o jks aí né quem tá com saudade do jks tá aí né velho onde anda o que faz como vive jks velho jks na fúria meses aqui de subaqui obrigado viu estamos juntos viu ó entradinha estourada ópio pro nossa foi os dois voando que isso eu quero espécie menor que santa isabel o tava tão bom primeiro tempo aí do time da astralis né tava tão legal velho azedor vamos nave rai vocês querem 2 a 0 estão vocês pelo 2 a 0 seco velho ele subiu muito rápido cara pessoal é muito ninja nesse tá legal o pessoal é muito ninja velho essa subidinha ali né ficam fica uma posição boa um pique bom ali pela smoke tal salve gal gal salve o melhor goleiro aí do mundo da king's league né velho para tex saudades já agora que já tem experiência no futebol legal poderia comprar o corinthians e salvar nós não tá então economiza uma moça e compra os na mini raios da arena mano tá feia coisa pro timão né velho eu eu não tenho os últimos dias tem sido difíceis meu pai foi internado na UTI está lutando contra uma pneumonia vai dar certo viu velho mais uma vez uma grande campanha vai dar tudo certo vai dar tudo certo velho muita energia positiva aí né o seu pai aí né todo mundo aí do chat também que vou ter mandar uma energia positiva e orações aí que fica tudo bem né pô então negócio tá feio no corinthians velho cara tá tão feio que o Yuri Alberto fez dois ontem né abraço te amo tamo junto velho porra aí é e não ganhou não ganhou velho o último foi do jogo do mostoles estou ansioso ou então vai tamo aí né tem aí vlogs a serem feito a história ainda para ser contada vocês já tampar sem ver os bastidores aí quando vocês ver os bastidores velho aí que vocês vão ficar tá nossa senhora aí que o bicho vai pegar viu velho que nossa e tem umas imagens ali antes da final que é foda velho e vai embrasar o time da nave né vai embrasar jogo tava bom para as tralhas jogo tava gigantesco aí para o time das tralhas CT se não me falha a memória aí tava 5 a 1 para as tralhas e a nave vai achar 5 pontos seguidos e estamos juntos e olha o control que os encontrou representou não é brincadeira não é o Brasil é a terra do futebol ó aí em atores pagos aí né os atores pagos ele salve salve que que o cara tava indo se os cara tem dinheiro ah velho você nem 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 se apegue muito isso daí você vai ficar meio pato tá ligado velho esse negócio de quando os caras vão e quando os caras não vão é é um mistério muito grande nunca tem explicação muito muito precisa velho obrigado pelos 40 e poucos meses aí tamo junto jab de killer aí quatro que usinhas para ele é o que primeiro matou do time da astralis astralis não embrasou tava 5 tá não tava 5 a 1 e Galvez falando besteira achei que em Brasar talvez em Brase agora talvez não olha aí joel consegue staven é 13 de hp o bro bombe a é do time da nave agora vai embrasar 49 meses Gal obrigado salve obrigado os 49 meses quem não tava embrasado agora tá agora vai ter que ir ó foi staven tudo na mão dele bom dia ele sabe que tem dos dois lados vai tentando ali né bom dia muito educado vai e top aí agora on fire embrasou cinco rounds na sequência tá risada ali joel cruel o gente tá felizão né time da nave vai aplicando aí primeiro mapa 13 a 11 para nave segundo mapa 7 a 5 de virada jogo tava 5 a 2 e eles conseguiram na volta aí por cima um jogo aqui né bom jogo velho para o time e da nave da nave aí um terrezinho para quem tava tomando de tão tanta pressão né para quem tava tomando tanta pressão e junto com você gordulinha rumo ao infinito amém você é o cara ligado salve salve bom dia do home office torci para g3 x não vai ganhar nenhum mapa quero saber se terão mudanças de jogadores bagres do time com certeza por se estão por cara às vezes até me surpreendo tá ligado tá ligado velho que que gestão é essa fazer vice-campeão do mundo e você acha que eu não vou rodar ele tem que ficar seu rabo cara e vocês acham que eu não vou rodar a galera aí por tá maluco se fosse campeão já ia rodar a pá velho saca um negócio pô vem aqui não tô vem trabalhar ansar de torcedor bagre tá ligado velho tinha até me esquecido já velho e a gal meus parabéns pelo projeto da g3 tamo junto foi muito bom acompanhar todos os jogos com você lutaram até o final e nos mostraram que não devemos desistir eu falo velho eu falo falo o lol e o valorante são a prova de que ainda está muito cedo franquear os esportes eletrônicos número quebró carai velho essa me porra live errada em velho live errada ver e aqui a gente fala de cs futebol cs futebol menor que três engraçado antes vocês falavam galês para de comparar o cs a futebol você não entende nada você é bagre agora tá aí velho porra compra meu clube compra meu clube ah eu vou comprar porra de clube nenhum pô agora se vira com essa bomba aí também pô a e aí e aí e aí e aí e aí e aí salvo igual o jogo contram os tores gritei tanto que a meringueira achou que tinha jogo do cabuloso Olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo? É duro. Quando que o Cabuloso te deu uma alegria assim, né? Que nem naquele final de jogo ali, né? 7x5. Recuperado. É, então. Não ia aguentar. E o jogador também não ia aguentar não, velho. O jogador não ia aguentar não, pô. Já pensou? Pô, velho. Pessoal muito, muito, né? É difícil, velho. Que o barata deu risada do pênalti que ele pegou lá, o irmão. Está erro. Bom dia, senhor Alexandre. Pô. Obrigado. Frutal. Um abraço frutal, amejeira aí, né? Do Mocotó. Toma. 7x6. Temos um ruego. Pô, antes do jogo, teve o... Cara, ó, teve um dia que estava no aquecimento. Acho que foi no jogo. Foi no último jogo. Foi contra a Fúria. Eu estava fingindo que eu estava batendo, aquecendo. Cara, você tinha que avisar até 9 horas da manhã, no dia do jogo, se o presidente ia bater o pênalti ou não, tá ligado? Só que eu imaginei que muitos times não tinham lido o regulamento, né? Aí, cheguei para o Apocão, falei, Apocão, no dia do... Foi o primeiro, né? Que eu não bati, no dia do jogo da Fúria. Vamos... Vamos dar o migué. Eu vou levar a chuteira, vou aquecer, tá ligado? Lá... E o aquecimento do time era próximo do outro, né? No mesmo lugar. Aí, beleza. Aí, a história não é nem, mas é só para explicar no eco aí. Aí, estava lá aquecendo e eu falei, Barata, pega uns pênaltis aí, né? Minha perna estava doendo também. Falei, vou bater uns pênaltis. Pega aí. Fiquei chutando só num canto, só cruzado, só cruzado. Pá, cruzado. Aí, a Letty virou e falou, nossa... E eu, né? A Letty falou, nossa, amor, deixa eu chutar uns pênaltis também. Eu falei, deixo. Aí, a Letty botou a bola lá na marca do carro e falei, aí, Barata, milzão. Valendo milzão, para ter certeza que ele ia pegar. Porque a Letty estava charupando, falando que eu era ruim no pênalti. Falei, toma aí, ó. Milzão, pega aí, Barata. Mano, valendo mil, Barata só ficou esperando, né? A Letty chutou. Chutou que nem criança, né? Sabe aquele chute que eu falei? Que é o chute de criança. Que você não sabe para onde vai e bate estranho na bola. Aí, pô, Barata pulou na bola, pegou. Ganhou milzão, inclusive, preciso pagar esses mil para o Barata. Não, da Letty eu paguei. É outro mil que eu preciso pagar para o Barata. Aí... Beleza. A história não era nem sobre isso. A história era sobre a final final. Pré-eleção, cantando. Aí, eu virei Barata, confia em mim. Milzão, milzão, para tu pegar o pênalti do Ibai. Aí, ele virou e falou, é legal. Tu sabe onde ele bate? Eu falei, sei, que nem a Letty. Bate que nem criança, velho. Aí, ele virou e falou, sério. Eu falei, Barata, você não pula. Você espera paradinho no meio. Paradinho, paradinho no meio. Vá atrás da bola, que nem um gato. Ah, você vai pegar, Barata. Não, beleza. Confia em mim. Ele ficou, confio, confio. Milzão, confio, confio. Mano, não é que o palhaço do Barata pulou, velho? E pegou com o pé? Aí, depois do jogo que a gente perdeu, eu ainda fui cobrar o Barata. E aí, sabe o que ele me falou, velho? Porra, Gal. Ele estava olhando muito para o canto. Eu falei, tu é puro demais, cara. Pagar mil reais que ele pegou, né? Sete a sete. Acredita, velho? Estava olhando muito para o canto, velho. Gal, o Canove vai ficar na G3X? Estava assediando muito o nosso craque. É, só faltava não assediar, cara. Está vendo? Time bom tem que ser assediado, pô. Eu fiquei perguntando por que ele pulou na live, velho. Aí, depois eu fui cobrar ele e falei, por que você pulou, velho? Eu te falei dez vezes. Ele falou porque ele está olhando muito para o canto. Salve, Gal. Será que eu tenho que voltar a ser ancora? Ancora sobra para a casa. É, azedou, rapaziada. Azedou. Azedou. Olha aí, ó. Pô, está morrendo que nem água, velho. Está indo cada um tirar X1 no canto do mapa. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Estamos juntos. Todo mundo tirando X1, né? Num determinado lado do mapa. E é isso, velho. Bom dia, Gal. Bom dia. 23 meses por aqui. Manda um beijo para a minha megera Lídia. Megera Lídia. Um salve, megera Lídia. Feliz dia dos namorados, velho. 25 meses, Gal, Gal. Olha aí. Esquela. Fazia tempo que não torcia tanto por futebol. Olha aí. Tô muito bem, o Brasil. K9 tem que ficar. Te mamo. Olha aí. Gal, nova lá me dá fúria. Falei inteira, se implica a XC, pode. Well played. Prova. Põe, 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 põe. Não, eu estou indo para a minha cabeça. Espera. Põe, 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 põe. O que é isso é essa mensagem ainda? Millsão, para o Barata, pelo pênalti do Padre, do Ibaik. Tu ainda foi um palhaço de... Salve, Cal. Muito obrigado pela experiência. Tamo junto, muito obrigado. Não é legal esse de poder escrever, né? Tamo junto. Tamo junto, olha aí. Era eco aí, né? De boazinha Só sobrou o device E é isso, velho Último bicho aí Estamos juntos? Esse pênalti não voltou? Voltou não, velho Voltou não, foi o pênalti da final final, pô Não voltou não Salve Joinville O pênalti que voltou foi o do Foi um pênalti no jogo, no primeiro jogo, acho No primeiro jogo, que alguém adiantou Invadiu a área, invadiu a área mesmo, velho Algum bagne invadiu a área, velho Alemão invadiu a área F, alemão O alemão, velho, lesionou legal, velho Porra Caramba Foi o Thor que invadiu Mano, o Thor e o alemão Agora vocês entendem No começo eu confundia muito eles, velho E no final ainda tava no começo, velho Eles se parecem muito dentro de campo O IEM Ele é o mesmo boneco, velho O alemão e o Thor é o mesmo boneco, velho Acabou aqui, velho Cara, mas que que Isso Para a furia Para eles aprenderem como contratar Já que a furia só quer jogador da Imperial Ó aí, ó Cara, mas é É o que é, velho Né, o Vinte e cinco Vendo esse CS de Las Calles Salvei É, 11 a 7 Pô, a nave De repente, né A gente fica pensando A nave tá bem A nave tá mal A nave tá mal A nave tá bem A nave é um time que você tem que respeitar É campeão de major, né, velho Olha lá Os cara pegando Tá muito louco esse negócio Os cara pegando fogo no pezinho, né Isso tá muito louco E aí a nave vem E tá amassando Daqui a pouquinho Não sai daí Que a gente tem VV Não é velho vamp É VP Versus Vitality VP Versus Vitality Daqui a pouquinho Aí Porque esse jogo aqui Acho que já foi, velho Esse jogo aqui Salvei Salvei Você ficou mais para a bolada na rede Com a bolada nas costas Opa O que que você entrou, bitch? Meu Deus Entregaram Dois meses Entregaram Cara, numa entregada Oi, os cara ainda vai, tá ligado, velho Os cara ainda vai Eles têm muito dinheiro Mas o dinheiro não leva desaforo não, velho Os cara ainda vai, velho Manda uma encoxada para meu amigo Victor O famoso gnomo druida O gnomo druida Um salve Victor Não tem muito o que fazer 4x2, bombe B, é da astralis C4 plantada Vai aceitar o 11 a 8 Toma Horário da mensagem 11 e 24 Se ouviu namoro Uma hora Uma hora atrasado aí Que eu não tô ouvindo mensagem aí Mas acredito que as mensagens devem estar aí Aproximadamente uma hora atrasada aí Pelo meu feeling, né? Pelo meu feeling Vinte e dois meses Quem diria Galgal? Tamo junto Tamo junto Tamo junto E Operante, né? Estamos juntos e operante Está aí Acha o round aí Que precisava Para pelo menos acreditar, né? Pelo menos acreditar aí Astralis Agora oito naves Onze Hum, olha lá, olha lá O Bisquela falando Double flash Janela Toma Tomou ali, né? Vinte e seis de HP Ficou o Joel Cruel Foro Cruel Com ele Vingésimo round Redomínio aí do fundo Cara, dominou o fundo É metade do round aí, viu? Dominou esse fundo Pode ter certeza Que é Mas é esse smoke Aí o cara já sabe Que não tem ninguém Olha lá, ó Sabe que não tem ninguém Intensamente pragmatizado Intensamente pragmatizado Junte pessoas comprometidas E dá nisso aí mesmo Nós somos brasileiros G3X Somos brasileiros, velho Nossa vida é sofrida Bro Nossa, bitch Já disse o pó cabeludo Que isso resolve não Esse pó cabeludo Chave E o que o Underfull Tava fazendo A M devolve 3x3 Bei Parou ainda, né? Em vez de só passar Ele quis ter certeza Que ia morrer Morreu Nossa Ficou sem arma Tudo na mão do Staven Lá pelo fundo O cara parou Né? Pau cabelo Nossa Nossa 12x8 Que loucura A nave Vem pro 2x0 Seco Obrigado 25 meses Obrigado 25 meses Estamos juntos Alô, alô, hein? Notícias aí Dos bastidores De que, né? O rumor Pode ser Acre News Mas o público É votativo 45 meses Aqui O G3XFC Tem algum outro Campeonato Pra jogar? Ah, vamos ver, né? Tô trabalhando Deixa o homem trabalhar Deixa o homem trabalhar Né? É GG Ou é OT É OT Ou é GG Sem saber Que era possível Que era possível A nave Vem pra aplicar O 2x0 Sequinho Sequinho aqui, hein? Sequinho, velho Ah, mano Os caras deram Umas paradas ali Deram uma moscada Um intervalinho aí De 15 minutos Entre os mapas Gal Importante lembrar Que hoje é dia De sair com a namorada Isso Com a esposa Pode deixar Para sair Nos outros dias Ok? É Olá Aqui Aqui é do RH Do McDonald's Gostei Joel 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 Como ele é cruel Nossa Glocado Os dois Nossa Nossa Meu Que isso Que oca aí Toca aqui Temos um juego Tá É Então Tem esse negócio Muita gente Pedindo Esse jogador De impacto Quem é Esse jogador De impacto Né Quem é Esse jogador De impacto Né É É Vergüenza Né Vergüenza Vergüenza Acabou Já foi um Já foi dois Tu pode extorquir Do Bagrenelo Pra ele Continuar Como sofredor De penalti Ter que pagar Uma porcentagem Do salário Do Canove É É F Mano O Bagrenelo É God Já falei pra ele Amo ele Jogou Meu amuleto Favorito A Ema A Ema A Ema A Ema Ainda conseguiu Uma kill Ali Né Apareceu Na frente Dois Essas Beleza Bro Eu tava esperando Ó Esperar Você pode Tudo Né Espera aí Depois te aviso Doze A nove Cinquenta e seis Segundos Eu tava esperando Aqui um jogo Mais equilibrado Ó Aí Tá vendo Cinco reais No chinês Segundo ele É o original É Perigo Nossa Nossa F Ó A geração F Treze a nove Ó Derreteu aí A geração De sinais A nave Aplica Um Dois A zero Seco Pra cima Da Astralis Olá Gal Não Estava Cara Olha Achei que Primeiro mapa Muito equilibrado Segundo mapa Teve ali Um leve Também Equilíbrio Não foram Mapas ruins Só foram Mapas Que não Foram bons Para Astralis Né E eu não Sei o quanto Isso é Bom ou ruim Eu só sei Que isso é Alguma coisa Aí Nave Está pago O pessoal Está feliz Peace